Qual que é o ponto negativo do álcool, tá? Aqui, deixa eu só mencionar pra vocês, o álcool tem um fator muito grande de fator anti-pré-detonante, certo? Que você consegue comprimir ele mais, que é o que eu expliquei pra vocês, sem com que ele se autodetone, certo? Só que o que acontece? O contra do álcool é que ele é de difícil evaporação, certo? O que é essa evaporação, tá? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Se eu pegar um álcool, certo? Aqui eu tenho um álcool normal, certo? Se eu pegar um álcool, se você pegar um álcool na sua casa, você passar ele na mão assim, você pega um álcool, passa na mão assim. O que você sente na mão? Você vai sentir a mão o quê? Gelada, certo? Por que que a sua mão fica gelada quando você passa o álcool na mão? Isso acontece porque o álcool, ele rouba calor, ou seja, ele precisa pegar o calor de uma determinada área pra evaporar. Então, quando eu passo o álcool na minha mão, quando eu sinto ela gelada, o que que acontece? O álcool, ele tá pegando o calor da minha mão para evaporar, por isso que eu sinto ele gelado na minha mão, certo? Então, como o álcool, ele precisa roubar calor pra evaporar, eu vou ter uma dificuldade. Por isso que eu preciso de partida a frio no meu motor, certo? Por quê? Vamos supor que eu tenho uma temperatura de 7 graus, que é muito difícil, ou seja, praticamente que o álcool vai se condensar, ou seja, ele vai se tornar em forma líquida. O álcool, ele precisa roubar calor de algum lugar para evaporar. Ou seja, lembra que no início eu mencionei pra vocês que o combustível em forma líquida, ele não se queima, ele precisa estar em vapor, ou seja, em forma gasosa. Da mesma forma, pra dentro da câmara de combustão do seu motor, o combustível precisa estar em forma gasosa. Por isso que na preparação de cabeçote, quando a gente vai falar assim, olha, o duto de admissão, quando você for preparar o duto de admissão, evite deixar ele polido, tá? Você tem que deixar ele de forma rugosa, tá? Pra gerar pequenas turbulências, pra que essas turbulências ajudam na homogeneização do combustível, certo? Pra me ter um combustível mais homogêneo, entrando em forma gasosa pra dentro da câmara de combustão. Por quê? Se eu tenho um combustível entrando em forma líquida pra dentro da câmara de combustão do meu motor, ele não vai se queimar. Da mesma forma, eu tenho essa dificuldade no álcool. Por quê? O álcool, ele precisa roubar calor para se auto, ou seja, pra evaporar, pra se transformar nessa forma gasosa. Então, quando eu tenho um álcool no meu motor, ele precisa roubar calor das paredes do duto e da câmara de combustão para evaporar, e eu ter uma combustão dentro do meu motor. Só que, quando acontece isso, eu preciso ter mais ponto dentro do meu motor, porque esse fator de evaporação é lento, certo? Comparado aqui, quando eu passo na mão, você se sente rápido, gelando, e o álcool evaporando, rapidamente o álcool já evaporou da sua mão. Só que dentro do motor é muito rápido, tá acontecendo aqui os quatro círculos do motor, muito rápido. Então, o que que acontece? Eu preciso ter mais ponto no meu motor, certo? Por quê? O que que é o ponto aqui? O ponto é o momento que a vela solta a ignição, certo? A vela soltou a ignição, que é o ponto do motor, certo? Vamos supor que você tenha um motor lá com 10 graus antes do PMS. O que que é 10 graus AMP? Ou seja, 10 graus... Espera aí. Escrevi errado. 10 graus antes do PMS, tá? O que que acontece aqui, ó? A gente tem 10 graus antes do PMS. Vamos supor que você tenha um motor original, tá lá com 10 graus antes do PMS. Só pra ter uma ideia, tá? Pra me falar sobre o ponto, tá? Então, quando o seu pistão... Tá acontecendo o ciclo, né, pessoal? Ciclo do motor. Admissão, certo? Compressão, combustão e exaustão, certo? Vamos supor que aconteceu a admissão, certo? A compressão. Então, tá comprimindo agora. Só que com 10 graus antes do PMS, a vela já solta a ignição. Ou seja, já acontece o ponto do motor. Já soltou a ignição aqui na vela. Quando acontece a ignição aqui, o combustível vai começar o quê? A se queimar, certo? A misturar combustível, ela vai começar a se queimar aqui dentro. Só que o que que acontece? Quando eu tenho o álcool, por ele ter esse fator de evaporação, ele ser mais lento, porque ele precisa roubar calor pra se transformar nessa forma gasosa, pra me ter uma queima eficiente desse combustível, o que que acontece? Eu posso colocar mais ponto no meu motor. O que que é o ponto colocar mais ponto? É isso aqui, ó. Eu vou pegar simplesmente, tá? Você vai fazer o avanço de ignição. O que que é o avanço? Eu vou pegar um exemplo e vou colocar... A pistão não tava mais em cima. É só um exemplo, tá, pessoal? Vamos colocar aqui. Vamos supor que o pistão, o cilindro é maior, certo? Eu vou lá e coloco com 30 graus antes do PMS, certo? O que que acontece aqui, ó? Quando a gente fala aqui de avanço de ignição aqui, ou quando a gente fala em adiantar o ponto do meu motor, tá? Quando eu falo em adiantar o ponto, eu quero que a vela, certo? Eu quero que a centelha da vela solte antes, certo? Por quê? Pra já começar a queimar o combustível. A frente de chama, quando eu já solto a centelha aqui da vela, não é automático. Por exemplo, ah, já soltei a centelha e já queimou todo o combustível. Não. Acontece uma frente de chama, tá? O que que acontece com essa frente de chama? A gente tem a vela aqui, certo? A vela nessa posição. Então ela soltou aqui a centelha, certo? Então o combustível, a misturar combustível, tá aqui nessa região. Então vai começar o quê? A queimar esse combustível. Vai gerar uma frente de chama. Quando a gente fala frente de chama, é porque o combustível, ele começa a se queimar, tá? Ou seja, vamos supor que você joga um álcool lá dentro do fogo. Um exemplo, você pegou uma tampinha de álcool e jogou dentro do fogo. A chama, não é que você jogou, ela já queimou todo o álcool. A chama, na hora que o álcool vai caindo nela, a chama começa a expandir em direção ao álcool, certo? Então é isso que seria a frente de chama. Quando eu tenho o álcool, por ele ter esse fator de evaporação, certo? Ele tem essa dificuldade, ele precisa roubar calor pra evaporar, certo? A gasolina não, a gasolina quase não precisa. É quase zero esse fator de evaporação. Então, automaticamente, quase não precisa se evaporar. Ela é muito fácil de evaporar, certo? Nessa questão, ela não é difícil de evaporação como o álcool, certo? Então, quando eu tenho esse fator de evaporação aqui, o álcool é mais lento, certo? Pra começar a queimar aqui. Então, o que que acontece? Eu posso colocar mais ponto. Por quê? Se eu sei que é mais difícil, certo? Vamos supor que aqui soltou a centelha aqui, certo? Se eu sei que é mais difícil a evaporação, certo, do álcool aqui dentro, então a frente de chama, ela vai ser lenta, certo? O melhor ponto pra que o meu pistão recebesse a combustão era quando se ele chegasse aqui em cima, quando ele começasse a descer, a combustão pegasse em cima do pistão e empurra nele, pra ele gerar mais potência no meu motor, certo? Então, quando eu coloco o ponto no meu motor, eu adianto aqui a centelha da vela, certo? Por quê? Se eu tenho uma frente de chama lenta, se eu tenho o mesmo ponto original, o que que vai acontecer? O pistão vai subir, aí, só que ele subiu até aqui em cima, no ponto máximo dele aqui, o PMS do pistão, ele vai começar o quê? Vai começar a descer. Só que aí a frente de chama não pegou nele aqui ainda. Aí quando o pistão já tá quase lá embaixo, a frente de chama pegou um pouco nele e voltou a subir. Então eu perco um pouco de potência no meu motor, certo? Por isso que eu coloco o ponto quando eu uso o álcool. Eu posso colocar mais ponto, tá? No meu motor. Quando eu coloco mais ponto, o que que acontece? Eu adianto a centelha da vela, certo? Adiantei um pouco mais. Quando eu adianto um pouco mais, a frente de chama vai acontecer, certo? Ela vai acontecendo lentamente, certo? Lento assim, falando assim, tá pessoal? Mas lá dentro do motor isso é bem rápido, tá? Mas é lento em relação à velocidade do pistão, tá? Então o que que acontece? Quando o meu pistão já chegou aqui em cima, tá? E chegou aqui em cima e começou a descer, a frente de chama vai pegar em cima dele e empurrando ele. O que vai trazer mais potência pro meu motor, certo? Agora, essa é a questão de ponto otávio. Então como que eu faço pra aumentar o ponto do meu motor preparado? Pra fazer o avanço de ignição, você vai precisar de um dinamômetro, certo? Pra você testar. Porque o avanço é o seguinte. Não é eu colocar 30 graus aqui, ó. Adiantar o ponto 30 graus em qualquer rotação do motor, certo? Em todas as rotações do motor, certo? O avanço de ignição, adiantando ou atrasando o ponto, eu preciso ir em determinadas rotações. Vai testar em 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil. Porque às vezes, aqui com 3 mil rotações, eu tô com 30 graus antes do PMS. Mas talvez com 8 mil rotações, eu tô aqui com 8 graus aqui antes do PMS, certo? Com a rotação mais alta. Então o que que acontece? Isso tudo vai variar. Por isso que eu preciso de um dinamômetro pra mim analisar a curva do motor, certo? Pra mim tá trabalhando o avanço de ignição, adiantando ou atrasando, certo? A centelha aqui, ó, adiantando, a centelha ou atrasando. Atrasar é ao contrário. O pistão já subiu, começou a descer, aí a centelha solta depois que ele já começou a descer, certo? Então o que que acontece? Quando eu tenho o álcool, por ele ter essa difícil evaporação, eu posso colocar mais ponto no meu motor pra me extrair um pouco mais de potência, devido a ele ser mais lento nesse fator de evaporação. E por isso também que eu preciso, no motor a álcool, ter a partida a frio. Por que que eu preciso ter a partida a frio? Porque se o combustível, um exemplo, eu tô com 7 graus, certo? Com 7 graus de temperatura. Então tá bem frio. O que que acontece? Se o seu motor tá parado, não ligou o motor, tá? O que que vai acontecer? Se você tentar ligar ele só no álcool, vai ser muito difícil. Porque o combustível, lembra que o álcool, ele precisa roubar calor de algum lugar pra evaporar? O álcool, ele precisa roubar calor de algum lugar. Então o que que acontece? O seu cabeçote, o seu motor, ele tá todo frio, certo? Então o álcool, ele vai entrar, ele não vai conseguir roubar calor de lugar nenhum, e o álcool vai se condensar, e ele vai entrar em forma líquida aqui. Aí dependendo se você já conseguir ligar, vai dar uns tiros lá, uns pipocos, vai falhar, a moto vai falhar, se você já pegar, já começar a andar, já vai falhar, entendeu? Por que? O álcool, ele tá entrando em forma, ele tá condensando, porque ele não tem uma temperatura suficiente pra que ele consiga evaporar, certo? Por isso que acontece todos esses fatores do álcool. Do álcool falhar, alguém usa álcool e fala assim, ah, eu uso álcool, mas falha demais, quando liga, quando liga é difícil. Isso acontece devido a esse fator de evaporação. É o contra do álcool, certo? Eu tenho esse fator. Algumas pessoas na preparação vão adicionar talvez 10% de gasolina no meio do álcool, pra ajudar na partida a frio do motor, certo? Tem várias outras formas de você colocar a gasolina pra ajudar nessa partida a frio, certo? Mas a gente tem esse contra no álcool, que é esse fator de evaporação. Então quando eu tenho esse contra, isso é ruim, porque se eu tiver uma temperatura, dependendo da cidade que eu tô, se eu tenho uma temperatura, na minha cidade faz muito frio, as temperaturas são baixas, então vai ser muito difícil eu ficar ligando essa moto. E o álcool, quando eu ligo a moto, eu tenho que deixar ela esquentar, certo? Eu vou ter que deixar a moto esquentar. A gasolina, ao contrário, se a gasolina, se eu estiver usando a gasolina, eu já posso ligar e sair, o que não é recomendado. Eu também teria que deixar a moto funcionando por um tempinho, pra mim já sair na moto, certo? Mas o álcool, o álcool eu vou ter que esperar o motor esquentar pra mim já andar na moto, certo? Porque se eu já ligo a moto no álcool, por mais que eu tenha partida a frio, liguei a moto no álcool, tá? Fui lá, liguei a moto, se eu já sair, vai começar a falhar, vai ficar ruim. Por isso que, às vezes, tem muitas pessoas que não gostam de usar o álcool devido a esses fatores. Por quê? O álcool eu preciso deixar a moto esquentar um pouco mais pra mim já conseguir andar sem ter essa parte de falha, certo? Tchau! Tchau! Tchau!